Brasília Revex TV É o Team Up Odei, pensei, o que vou fazer Cantar, me esconder Quero muito aprender Se crescer Sentido na paz, sem olhar pra trás Só pensa jamais, caiu na hora agora Por isso quer me atrasar, não vai me machucar Subiu a temperatura, porque o limite chegou Será que eu posso conhecer, ou não? O que eu quero viver, vai dar segundo Como eu bem quero ver, ser livre, meu amor Pra voar É o meu nosso brate, a legalidade é uma ponte Vou na paz, faço aqui, sei no peixe, é o ponte Não tem um, meu tempo Tá crescendo o que eu preciso Quanto em falas, não tem do que ver Sei que posso tacolhar no perigo Mas se você não tem, eu não tenho É o me bolso de perigo Ou o que você não tem, eu não tenho Beber, vê, vê, eu não tenho Vem a consciência Sem pensar mais no que pensar É o deus alinhado Tá ligado? É o deus Dá um salve barça, tá? Pega o tempo É o deus É o deus alinhado Tá ligado? É o deus Dá um salve barça, tá? Pega o tempo É o deus É o deus É o deus O que eu vou fazer, não posso me esconder Daí o mundo aprender, é isso aí É o Team Muppets